A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL O que é isso? A CIDADE NO BRASIL 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 Música 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 É só bom, harmonia É só bom, harmonia É só bom, harmonia É só bom, harmonia Se não sou o Vicente Aí já tua toma Tá ligado? Fogo? Ela sabe Mano sabe Que no seu ponto tá chamando Ele tá chamando Ele tá chamando Ele não sabe Cada bebê canta comenta Eu tô Meu amor Que vale Que vale Amor de velho Amor de velho Que vale É 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 Opa! . . . . . . . Tá somando por dar uma casa Uau! Deu um motor! Deu um amor! Yeah! Yeah! A bambineu! A bambineu! Não vem! Direito à esquerda! Bora! Não vem, não vem, Turanhã! Uau! Canta, canta! Canta, canta! Canta! Canta, canta! Canta! Canta, canta! Cadê? Cadê? ip...? Carguinha! Canta, canta! Tudo de van. Canta, canta, canta! Música Música Não, 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 não Mas isso é isso, não, não Mas isso é isso, não, não E aí E aí Cicero, 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 cicero Pandainho, minha sapata pra vocês Pandainho, minha foto pra vocês Pai mandanho, papi de noi vava, papi de și-naburui. Pai mandanho, mi ha sapu preto, pai mandanho, mi ha sapu preto. Pai mandanho, papi de noi vava, papi de și-naburui. Nho manhã, nho bota a paz, amor Toda a dente grita Nho manhã, nho está a paz, amor Nho manhã, nho está a todo A ponte que chega, namorou Que a longa e, puta frango, assim Sega a casa Que bonita a paz, sega a espera Que a longa e, puta frango, assim Canta comigo, canta comigo Madriche, madriche, madriche E as moças, não é fogo, que tamada Uau Nos casamentos são na porta Madriche, madriche Música 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 Música